O capítulo 3 do Fortnite finalmente chegou e com ele trouxe um novo mapa com itens e tudo mais E é claro que dentro desse mapa contém segredos E não é pouco segredo não, irmão Tem muito, muito segredo aqui nesse mapa E eu vou mostrar alguns deles pra vocês Tem até monstros que podem aparecer para, quem sabe, um evento ao vivo Só como um locomoção mesmo Eu já vou mostrar pra você, então Clica no like até ele pegar fogo se você quiser saber sobre tudo isso que eu vou falar no vídeo de hoje Ativa o sininho das notificações Que bora pra meta de 226 mil inscritos Falta pouquinho, então se inscreve aí Ativa o sino E também vai na sua loja de itens, apoia o criador e coloca lá o código CASTOR Que é CUR, clica em aceitar e tamo junto O mapa do capítulo 3 é basicamente completo novo Obviamente a gente já sabe de alguns locais que está aqui A gente até mesmo reconhece de chegar ali e saber pra onde vai e tudo mais Porque a gente já jogou neles antigamente Só que existem vários pontos do mapa que são completamente novos E definitivamente contém muitos segredos Tem áreas de neve que estão completamente congeladas Áreas aí secretas pra gente estar acessando E muito mais Basicamente falando agora sobre a parte de gelo Existem vários pontos do mapa que definitivamente estão congelados Por exemplo, tem um ponto do mapa que é Torres Tortas Que é local do mapa do capítulo 1 que todo mundo que jogava na época já caiu alguma vez Simplesmente pra poder tá acabando uma partida rápido Ou simplesmente porque queria treinar pra poder realmente melhorar no jogo Torres Tortas, pra quem não jogou naquela época É basicamente Indústrias Stark Pra quem jogou na temporada 4 Ou agência na temporada 2 É um local extremamente focado onde muitos, muitos jogadores caíam lá Porque normalmente os prós também caíam lá E aí a galera começava a cair porque caía muita gente Só pra poder pegar bastante kill E eu tô nem de sacanagem que 40, 50 players podiam cair naquele local E essas Torres Tortas vai voltar E esperamos que ela volte da forma que ela nos deixou Torres Tortas era incrível e basicamente ela foi destruída na temporada 8 Na temporada 9 ela se transformou na Torres Nel E depois nunca mais nós vimos Torres Tortas A gente só foi ver ela na temporada 5 Quando ela apareceu lá no mapa do capítulo 2 Próximo ao ponto 0 Mas também daquele jeito, irreconhecível Deva pra ver um prédio aqui e outro ali, mas nada demais Mas quem sabe agora a gente não vai conseguir voltar a jogar nela Então assim, se você caiu ali e notou uma semelhança Não, não era só semelhança É Torres Tortas Porém, ela tá congelada Possivelmente esse gelo pode estar passando lá pra semana 8 ou 9 Simplesmente depois aí que passar as semanas de Natal Que vai ser agora no final do ano E um pouquinho ali do começo de 2022 Que ainda vai ter aí o gelo no mapa com Torres ali totalmente tampada E finalmente nós vamos poder fazer aquele meme que eu falava em alguns vídeos passados Há um ano atrás mais ou menos eu falei que seria muito da hora Se a gente tivesse o poder mítico do Homem-Aranha pra gente andar em Torres Tortas O Noguzera fez o Medite E hoje isso pode ser possível Outra coisa também que tá congelada é o monstro Exatamente, o monstro Catos Tô brincando, o monstro Catos não Basicamente existe um monstro aqui no Fortnite que apareceu no trailer Nossa, na verdade nem parece um monstro Ele é muito fofinho pra realmente ser chamado de monstro Tá mais para um animal Basicamente esse dinossauro que tá ali Ele é bem fofinho, é bem gigantesco Ele aparece na tela de carregamento Você pode estar enxergando ele lá no fundo E também aparece no próprio trailer do Fortnite Do capítulo 3 Dá pra ver esse dinossauro, ele não é pequeno Tem três patas de cada lado Ele é gigantesco E basicamente ele vai tá ficando ali dentro daquele buraco Porque existe um buraco aqui no jogo Que é só um pontinho preto no mapa Definitivamente que quando passou ali Você deve ter passado a bug de textura Só que eu e o Incas, ele tava aqui na calda Tava eu, o Incas e o Sr. Leôncio no Discord O Incas tava compartilhando tela e perguntou o que que era aquilo ali Ninguém sabia, mas ele falou que, cara Alguma coisa tá escondida aqui O Leôncio até deu uma teoria que poderia ter sido um dos sete que caiu ali Quem sabe E tava ali dentro, quem sabe E aí eu falei, cara, olha só, tá respirando Tá saindo e entrando Saindo e entrando fumaça E aí que deram a ideia que poderia ser o Monstro Catos Só que aí, a gente falou que não O Monstro Catos seria muito grande pra ficar ali Aquele negócio era menor Então a gente lembrou do trailer que tinha um dinossauro E a gente pensou no Basicamente hoje confirmou Então basicamente sim O dinossauro, esse buraco que tá ali É do dinossauro do Fortnite Tá mais ou menos lá próximo a Toy Story Tá só quem sabe antes ou até depois Mas aí entre umas quatro, cinco semanas Daqui pra frente Podemos tá vendo sim Dinossauros aparecendo no jogo Pra gente tá subindo e montando neles Não sabemos se a gente vai poder pilotar Pilotar, né A gente vai controlar eles também Pra onde a gente quer ir Ou simplesmente A gente vai tá subindo neles E ele vai pra onde ele quiser Mas que provavelmente a gente vai conseguir subir neles Tá basicamente confirmado O dele é gigantesco Eu acho que a Epic seria muito doida De não colocar uma possibilidade Nem de se fosse só ficar parado em cima dele Sem cair Outra coisa que tinha A gente pensou e ligou aí A esse dinossauro De ser o Monstro Catos, na verdade De não ser um dinossauro Era por causa que apareceu o braço Do robô Mecha Aqui no mapa Só que eu acho que não tem nada a ver Eu acho que definitivamente Esse buraco ali É pra tá guardando Então esse dinossauro Ele tá ali preso De alguma forma E depois de um tempo Esse dinossauro vai tá saindo dali E esse robô Mecha Na verdade Esse braço do robô Mecha Pode fazer referência apenas A quem sabe O Mecha tá voltando De alguma outra forma Ou quem controlava ele E o Mecha tá voltando Se não me engano Foi a singularidade Que criou ele Então quem sabe A singularidade não pode Tá voltando também Tem vários, vários pontos aí Que a gente tem que levar em conta Outro segredo também Aqui do Fortnite capítulo 3 É que a Double Pump Veio que voltou Se você atira Com aquela pumpzinha normal E a dar outro tiro Logo em seguida Ele demora mais tempo Do que se você atirasse E trocar pra outra arma E atirar de volta Então definitivamente Meio que o sistema De Double Pump Tá de volta É claro que não tá eficaz Como antigamente um dia já foi De atirar Trocar, atirar Trocar Tipo assim Pá, pá É tipo uma tática Com 150 de dano Era muito, muito forte Não voltou isso Mas quem gostava Da Double Pump Quem quiser brincar Dá pra fazer Em alguns pontos do jogo Existe a possibilidade De você estar encontrando Um grafite de uma caveira Com uma engrenagem em volta Basicamente Isso é a logo Do Gears of War Que apareceu no trailer Por acaso Tentei a marca deles Ali no peito E definitivamente Ele foi confirmado Ele apareceu no trailer É claro No momento ele ia vir pro jogo Só que foi confirmado Que eles vão estar chegando Aqui no Fortnite No dia 10 Ou no dia 12 de dezembro Então se você for comprar A luz Não esqueça de usar O código CASTOR Na sua loja Legal a gente conseguir Encontrar eles aqui No meio do mapa Quem sabe A gente também não pode Desbloquear um estilo E tem missões Pra estar fazendo Encontrando esses grafites Tem umas barreiras Que esses grafites estão Que não dão pra quebrar Então provavelmente Deve ter alguma missão ali Tô só chutando Um outro segredo Bem legal aqui Que basicamente Não é um segredo Segredo É que existe um local Aqui no Fortnite Que tem 100% De chance De você encontrar Uma ilhama Não tô de sacanagem Toda vez que você for lá Vai existir uma ilhama Que no caso É na localização Do NPC Do ilhama O ilhama bombado Que tá aqui no passe Se você encontrar A localização dele Você pode ir lá Que sempre 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 Vai existir uma ilhama Pra você tá coletando Então tá precisando de material Passa no local dele Que você vai tá conseguindo Muito, muito da hora é isso E pelo que parece O nome aqui Desse dinossauro Desse bichão Ele se chama Big Butter Cake Que se for converter Assim mais ou menos Traduzir Vai se chamar Mais ou menos Aqui na tradução Bolo de manteiga Bem diferente aí O nome do dinossauro Bolo de manteiga Seria o nome No clarindiário É possível Você tá encontrando Três personagens Importantes No universo Da Marvel Que devem chegar Nessa temporada ainda Do capítulo 3 Do Fortnite Que seria o Duende Verde O Ciclope E o Miles Morales Muito, muito Insano Além disso O arquivo O arquivo do NPC Da Mary Jane Já foi vazado Então Sim Teremos aí Miranha Com mais personagens Aqui dentro do universo dele Simplesmente Insano Mas seria legal também Você encontrar Sei lá O Dr. Octopus Se ele aparecesse Em algum momento Ou outros vilões Do próprio Homem-Aranha Até quem sabe Aí os três Homem-Aranhas Do filme Possam aparecer Se tiver três Eu acho que vai ter E também todos os vilões Que aparecem Naquela cena do trailer Mas é isso então galera Deixa o seu gostei Aqui embaixo Se inscreve Eu não fiz um vídeo De segredos Tipo 90 segredos Da temporada Só fiz alguns aqui Mais pra falar Sobre esse dinossauro Que tá aqui no jogo Mas e aí Você gostou do dinossauro Você acha que você vai curtir Ter ele no mapa Ou será que vai ser Uma exceção de saco Igual os outros Deixa o like Se inscreve E tchau